Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Bianca De Luca, professora de Geografia do 9º ano. E vamos aprender hoje sobre a África, sobre os efeitos da colonização no continente, a paisagem natural, a população africana e os conflitos internos. A África é o único continente atravessado simultaneamente pela linha do Equador, que divide o planeta em norte e sul, e pelo meridiano de Guernic, que divide o planeta em leste e oeste, em oriente e ocidente. Possui 54 países independentes e cerca de 1 bilhão de habitantes. Bom, vamos ver agora sobre os efeitos da colonização. A colonização dos europeus sobre os africanos na própria África no século XIX deixou sequelas negativas no continente que estão presentes até os dias de hoje. Como, por exemplo, aqui na foto temos sobre o Apartheid, que aconteceu na África do Sul, que é um país mais ao sul da África, que os colonizadores europeus migraram para lá, para morar lá na África, e eles apenas simplesmente segregaram entre brancos e negros. Aqui na placa diz uma área de pessoas brancas, apenas pessoas brancas poderiam estar nessa área, aqui em inglês e na língua nativa dessa região do país. Ou seja, os efeitos da colonização tem até hoje, o racismo é muito presente na África do Sul, por exemplo, onde tem muitas pessoas brancas por conta dos imigrantes colonizadores. Também tem o efeito do analfabetismo, que é a segregação racial, o colonialismo fez com que surgisse, como, por exemplo, nessa região da África do Sul, teve os imigrantes que foram morar para lá, os imigrantes colonizadores, na verdade. Nas outras áreas da África não teve tantos colonizadores que foram morar para lá, eles apenas foram para escravizar os africanos e ter a extração de recursos naturais, apenas. E isso fez com a escravização ainda maior, que já existia na África, e escravizar ainda mais os africanos fez com que tirassem ainda mais a oportunidade dos africanos de estudar. Então, a taxa de analfabetismo ficou ainda maior ao longo dos anos. E os conflitos internos no próprio continente africano, já que os colonizadores europeus foram dividindo as regiões, os europeus foram dividir a África em regiões, que para eles faziam sentido essas divisões, porque, na verdade, já eram divididas entre etnias da África. E isso foi surgindo que houvesse conflitos entre etnias divergentes, entre etnias inimigas, porque nessa nova divisão que os colonizadores fizeram, fizeram que muitas dessas etnias ficassem juntas, e os conflitos se tornaram ainda maiores. E, no século XIX, os europeus foram para a África com o chamado neocolonialismo, porque, por exemplo, na América, as colônias já tinham sido independentes, a maioria, da Europa, e eles foram para a África com grande incentivo de um pensamento de um intelectual alemão, o Friedrich Hatzel, que dizia sobre o determinismo ambiental, que também é conhecido como determinismo geográfico. Ele dizia que pessoas abaixo da linha do Equador, em países tropicais, tinham menos desenvolvimento psicológico, que as pessoas do norte eram mais desenvolvidas e necessitavam que... E essas pessoas do sul necessitavam que fossem colonizadas pelas pessoas do norte, já que eles, por serem mais desenvolvidos, mas também a questão da... a questão de pele também fossem desenvolvidos, e eles tinham essa desculpa como... para justificar, para tentar justificar a colonização na África. E a paisagem natural. O continente apresenta uma expressão territorial bastante compacta, com poucas regiões insulares. Ou seja, o continente é muito compacto, como diz, e com poucas ilhas. Quase todos os países têm as suas fronteiras, fazem fronteiras com outros países. Apenas alguns países independentes são ilhas, como Madagascar, por exemplo. E do ponto de vista geológico, a África apresenta uma estrutura bastante antiga. O relevo é basicamente planáutico, com uma cadeia de montanhas no norte do continente. Apenas, no geral, na maior parte do continente, o relevo é mais plano, tendo só a cadeia de montanhas, só mais ao norte, mais próximo da Europa. E quanto à hidrografia, o continente africano é marcado por grandes rios de destaques, como o rio Nilo, o Congo e o Níger. Então, temos aqui o Níger, que fica no Níger, o rio Nilo, que fica no Egito, e o rio Congo, que fica na República Democrática do Congo. O rio Nilo é muito conhecido pela sua história, no qual o Egito começou a se formar, o Egito se desenvolveu a partir do Nilo. E os climas africanos são tropical, semiúmido, semiárido, equatorial, desértico e subtropical e mediterrâneo. Ele é mais desértico, mais ao norte, mas subtropical bem no extremo sul do continente, ali na África do Sul. E na maior parte, no meio, na verdade, onde passa a linha do Equador, ele tem um clima equatorial, mais quente, e mediterrâneo no extremo norte do continente, que é a região que é mais próxima da Europa. Então, por conta, no geral, o clima africano é quente e com baixos índices de pluviosidade. Então, vamos à atividade de fixação. Por que, do ponto de vista político, a África é constituída, em sua maioria, por países jovens? Dá um tempo para você responder essa questão, que depois eu volto. Ok, voltando com a questão da atividade de fixação e com a resposta. Por que, do ponto de vista político, a África é constituída, em sua maioria, por países jovens? Porque o processo de descolonização, que levou a maior parte deles à independência, só foi intenso a partir do encerramento da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Como nós vimos no início, o neocolonialismo surgiu no século XIX, ali na África, começou no século XIX, e apenas após a Segunda Guerra Mundial, que eles começaram a se tornar independentes, apenas no século XX. Então, vamos à população africana. O continente possui uma grande variedade de grupos étnicos e de idiomas nativos, além dos quais foram impostos pelos colonizadores europeus. A África é o continente com os piores indicadores sociais do globo, tendo a Nigéria, Egito e Etiópia como os países mais populosos. Ou seja, é muito comum na África, há países muito pobres e que não têm um fator econômico que venha desenvolver a economia. Ao longo do globo é muito comum de você ver países que têm agropecuária como um principal fator econômico por conta da exportação. Porém, na África, como, por exemplo, o Mali, não tem nenhum fator que contribua para a economia. Então, os indicadores sociais, consequentemente, se tornam muito baixos, já que a economia não se desenvolve. E as regiões com maiores densidades demográficas são aquelas próximas aos principais rios e nos litorais do continente. Nos rios, porque a agropecuária surge a partir daí, é mais fácil de surgir a partir daí os setores primários. Então, por isso que a maior parte da população migra para essas regiões. E nos litorais, por conta da pesca. Então, vamos aos conflitos internos. As razões principais dos conflitos africanos têm muito a ver com a herança colonial. A colonização europeia realmente trouxe muitos conflitos para a África, trazendo até os dias de hoje. E esses conflitos étnicos, políticos e religiosos, são os que mais assolam o continente. Os étnicos, por conta de que há muitas etnias inimigas. Políticos, por conta de que há muita exploração. Há muitas guerras, por conta de riquezas minerais do continente. E religiosos, por conta de que é muito frequente de cristãos e muçulmanos estarem em guerra. E até os próprios muçulmanos entre si. Estarem em conflitos na África. E a escravidão que, na verdade, sempre surgiu, sempre existiu, na verdade, na África. Veio também com a influência dos europeus que escravizaram eles. E hoje em dia, a escravidão na África surge com os plantios. Como, por exemplo, os plantios de cacau na Costa do Mafim. A Costa do Mafim exporta muito cacau para países como Brasil, Estados Unidos, alguns países da Europa, para a produção de chocolate. Só que, nesse cultivo do cacau, há muito trabalho escravo. Principalmente de crianças. E essas crianças vêm, muitas vezes, de países vizinhos. Como Burkina Faso, Mali. Para tentarem dar um dinheiro para suas famílias. Só que, na verdade, eles sofrem de escravidão. São iludidos. Não é trabalho. Não é trabalho remunerado. É de escravidão. E as conclusões. Concluímos que grande parte dos problemas atuais do continente africano foram causados pelo etnocentrismo europeu. Imposto nos africanos. A África é predominantemente quente e com baixas taxas de pluviosidade. É um continente muito compactado, com poucas regiões insulares. Ou com poucas ilhas. São as referências para que vocês tenham aprendido nessa aula. E obrigada. E bem-vindo. Vou ficar handle. E logo. E aí